Fala galera, olha quem voltou! Depois de um tempo que eu não ia gravar pra vocês, né, porque eu tava muito fã, eu tô muito feliz, é isso a questão, né? Enfim, hoje eu tô aqui com uma convidada especial e também com um cenário. É um pouco pobre? É, mas eu não tenho dinheiro, então fui lá e inventei. Ficou top, eu sei que ficou top, gente, eu sei, é só uma belezura. Enfim, deixa eu herder um pouco o celular aqui. E quem me ajudou foi uma maravilhosa mãe! Mãe, mãe, vem aqui! E quem não me conhece é a minha mãe. Palmas pra ela, gente, batem palmas aí. Só por ela ter vindo aqui, vocês já deixam o like, por favor, porque vocês ficaram dois mil anos, gente, só pedindo pra ela vir aqui. E eu não aguentava mais, traz também no canal, traz também no canal. E quem ela está aqui, então, deixa o like, por favor, muito obrigada, vai ajudar muito. É nóis, inscreva-se no canal aqui, é isso aí, fala pra eles se inscrever no canal. Se inscreva no canal e aprecia o cenário que vocês acham. É, e ative o sininho, quando tiver dinheiro eu vou fazer um cenário muito top pra vocês, beleza? Vou comprar mais mil luzes assim, ó, cama profissional, por isso que eu preciso que vocês deixem o like, tá? E é isso, hoje a gente vai reagir, não sei se vocês conhecem o youtuber Marcos Coelho, eles tem uns vídeos, gente, muito engraçados. E a gente já fez um tente não rir normal, mas tem muito vídeo nada a ver. Então a gente vai reagir ao vídeo dele tentando não rir, entendeu? Com água na boca. Quem perder vai pagar o preço de alguma coisa, no final a gente decide. Vou beber toda a água que eu não bebi, gente. Vamos beber toda a água que não bebemos. Ai, Jesus. Vamos colocar a água na boca. Água pelando na boca, pra tosse água quente. Me traguei a geladinha. Eu lembro da minha cama e você vai dormir no meu lugar. Quem disse que eu dormo com a minha mãe? Ela dorme comigo. Ninguém precisa saber disso. Vou cortar essa parada. E aí, de novo? Ah, meu Deus. Eu tenho certeza de você. Eu tenho certeza de você. Eu tenho certeza de ela. Calma aí. Eu tenho certeza de você. E aí. 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 Você entendeu? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tchau, viado curioso. Aí olhando assim, o vídeo carregando ele assim, ó. Entendeu? Gostei, achei engraçado. Igual ele. Nossa, tá 3x0, né? Igual ele. Você não tá com água na boca? Eu acabei de engolir. Eu não falei que eu acabei de engolir porque eu tinha fula. Você vai molhar meu celular, Joseca! Você vai molhar meu celular! E morreu. Você me afogar? Você vai molhar meu celular. Mas eu falei! Eu não vou dormir aí! Vai dormir um negocinho de cachorro, então. Porque eu também não durço. Você vai dormir aí! Meu Deus, cuidado! Aaaaaaah! Problemas técnicos! Aaaaaah! Problemas técnicos! Aaaaaah! Parabéns! Você acaba de ganhar o diploma de gênio da criatividade! Hahahaha! Puxa vida! Que gênio do humor você é, hein? Intertenimento revolucionário! É cada piada que eu fico... Puts! Pra onde é que ele tirou essa? Hahahaha! Hahahaha! Gente, desculpem! Eu tava aparecendo no vídeo com a cabeça cortada! Agora vai ficar assim? Porque você acha que eu vou gravar outro vídeo? Não vou! E agora... Então, gente! Como eu perdi, né? Que eu trouxe também pra esse lado, que esse lado é o meu favorito! Favorito, ó! Então... Eu vou ter que comer farinha... Falar um trava-língua com uma farinha! Hahahaha! Mô! Pode encher essa boca aí! Não é só uma não! Mais! Três! Não é pra ficar comendo! É pra encher a boca! Mais uma! Mais uma! Hahahaha! Ah! Quanto mais, melhor! Nem, nem! Pode nem! Hahahaha! É por isso mesmo! Hahahaha! Mas é... Cara! Espera! Espera! Parou! Ó! Espera aí! Abre a boca! Abre! 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 Fala agora! É rápido! Assim! De frente! Hahahaha! De frente! Mas eu vou ficar bem longe! Faz uma coisa! É rápido! É rápido! Hahahaha! Vocês entenderam? Eu não entendi nada! Enfim! Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal, deixem o like Comentem aqui embaixo Que tipo de vídeo vocês querem Que agora eu quero voltar contigo pra gravar vídeo E é isso aí, gente Um beijo E tchau Eu sempre imito resenha de car... Tchau Nossa, minha boca cheia de farofa, me perdoem Não vai guspir na câmera Beijos Tchau